Quando você define metas de curto prazo, ou então organização da semana, ou metas de médio e longo prazo, organização de vida e carreira médica, é importante também deixar a mente aberta para inserir oportunidades de vida. Você estava trabalhando em um ambiente do interior, mas queria ir para outro ambiente para inserir novas oportunidades, que você não poderia nem ter nem clareza de quais seriam, mas que vislumbrou da possibilidade de estar em um meio mais fértil para possibilidades de desenvolvimento de carreira. E se consolida, as coisas existem metafisicamente antes de fisicamente. Na sua intenção, você busca, deixa o seu olhar mais atento para encontrar benefício e ascensão, que era a base que você queria, e você acaba encontrando. E algo legal é não deixar burocrático o planejamento da semana. Ah, eu vou escrever aqui meta de curto, médio e longo prazo, essa eu vou fazer de nove às dez, essa de dez às onze. Não, você tem princípios gerais que hoje regem o seu cotidiano e que já te geram benefícios e você não fica atrelado a uma fonte de sentimentos ruins, que é quando você exige muito no seu planejamento por escrito e não cumpre. Aí você fica com aquela sensação de que está falhando nos seus próprios objetivos. Mas ter princípios e se alegar com os benefícios é bom. De vez em quando olhar para trás, no caso da prática de exercícios físicos, o melhor parâmetro é o espelho. Ah, sim. A sua sensação de acordar e dormir e que não está morrendo de cansado, que é aquela rotina de plantões que você consegue dormir e acordar, quem dá plantão, quem não consegue dar plantão também, tem essa organização semanal. E você então já colhe benefícios ainda enquanto jovem médico, tem menos de dez anos de formado. E aí eu quero saber de suas perspectivas, quais os seus ideais, as suas ideias gerais para os próximos anos enquanto médico, na sua carreira, seus planos. Não precisa revelar exatamente o que você quer, pode estar bem no seu íntimo, mas os princípios que você imagina que gostaria de conquistar nos próximos anos ou até mesmo décadas, se você já pensou sobre isso. Rapaz, eu tento deixar sempre muito aberto, assim, sabe? O meu objetivo hoje é fazer a minha prova de título, ter o meu registro bonitinho lá de médico de família. Eu pensei em ingressar para cuidados paliativos depois, mas eu deixei muito em aberto, porque eu gosto muito de muita coisa, por isso que eu me encontrei tanto na medicina de família, porque eu gosto de pré-natal, eu gosto de atender crianças, eu gosto de idosos, eu gosto de tudo. Então, assim, eu me encontro mesmo ali e foi uma surpresa, porque quando eu saí eu queria fazer clínica médica e depois gastro, que eu adoro gastro. Mas, justamente essa questão, o meu plano era esse, mas a vida não queria saber do meu plano. Tinha uma série de coisas que eu precisei adequar, tipo, veio uma pandemia, precisei ajudar meu pai, precisei pagar a faculdade do meu irmão, precisei ajudar a minha mãe. Então, tipo, a vida tinha outros planos ali, eu tive que me adequar àquilo ali, mudar os meus planos. E, por felicidade da vida, quando eu mudei os meus planos, eu também me encontrei e estou muito feliz nesse caminho. Uma coisa que tu falou, que eu acho que é importante também ressaltar, é a questão do plano. Quando eu até trouxe esse livro aqui, que eu fiquei de mostrar, do John Pogo, o investidor de bom senso. Na verdade, ele traz uma frase de um general prussiano, que ele diz que o maior inimigo de um bom plano é, na verdade, o sonho de um plano perfeito. Então, quando você acha que sempre vai dar tudo certo, eu acho que tem um problema aí, não vai dar certo, você sempre tem que estar com isso na cabeça, que pode mudar. Então, assim, eu tento manter um plano, o meu plano maior é alcançar a independência financeira, me aposentar, entre aspas, porque vou continuar trabalhando, eu gosto de trabalhar, gosto de... é onde eu esqueço os meus problemas, é igual na academia, mas o meu objetivo maior é isso. Outra coisa que é importante é que mesmo eu tenho esse objetivo geral, daqui a uns 30 anos, 30, 40 anos, é importante eu ter pequenos objetivos. Então, eu nunca tive condições de viajar muito, então eu me estabeleci que próximo ano eu vou viajar para outros, conhecer pelo menos um estado de cada região. não sei se vai dar certo, esse está no plano, está escrito lá, provavelmente com as milhas vai dar tudo certo, mas não sei se vai dar certo. Eu estabeleci esse plano, para mim está ótimo, mas eu já sei que a vida, às vezes, tem outro caminho para mim e eu estou preparado para isso. Acho que é importante você estar preparado porque a vida vai trazer. E também, se você não estiver, vai atrás, pede ajuda, tem aquele meme, o importante não é você saber, é você ter o telefone de quem sabe fazer. Então, tem o telefone de muita gente, liga, você sabe fazer isso, sabe, então me ajuda. E é isso, você vai aprendendo. As tempestades que o navio vai enfrentando, o cara que passou 20 anos transportando do Brasil para o Japão, ele é um cara que é muito mais experiente do que o cara que está fazendo a primeira viagem do Brasil para o Japão. Ele vai ter muito mais medo de uma onda gigante, de 20 anos não. Então, a questão das viagens, a questão da independência financeira, de estabelecer uma família também, uma coisa que vai ser pensada, vai ser organizada melhor. Acho que é isso. Terminar de pagar a faculdade do meu irmão e depois eu vou ajudar ele também a ter uma empresa dele. Eu tenho muito disso também, de ver oportunidades nas coisas. Então, ele está terminando engenharia, vou tentar montar a empresa para ele. Porque essa questão do empreendedorismo é o futuro, não tem como você correr disso. Você tem que empreender, porque senão você sempre vai ficar refém de alguém ou de alguma empresa. E acho que é isso. Essa questão das viagens, de me organizar, a minha família mesmo, empreender e me tornar um médico melhor. Sempre me atualizando, sempre me embasando em referências reais. Outra coisa que as redes sociais podem oferecer trazendo esse adendo, é que você tem muita coisa ruim, distrai você, mas também tem muita gente boa lá. Eu adoro acompanhar o José Alencar, que é fantástico, o Silvio, o doutor Silvio também. Enfim, dá para você aproveitar também muito isso. Enquanto você está lá se inserindo nas redes sociais para os seus pacientes, você dá uma olhadinha lá, o que é que eles estão falando, o que é que eles estão pontuando, porque às vezes está muito interligado com o seu cotidiano, você pega ali uma ideia, um insight e já traz também para o seu feed. É muito interessante. Mas, assim, para fechar, eu acho que, primeiro, a ideia de que o plano, não existe um plano perfeito, então o plano vai mudar. Então, coloca no papel um plano bom. Uma coisa que ajuda é aquela até que tem no teu livro, do Interesse Financeiro, mas eu aprendi mais no Comércio Pelo Porquê, naquele outro livro. Então, você estabeleceu o porquê daquilo. Então, por que eu quero chegar daqui a 30 anos independente financeiramente? Porque, hoje, eu já sinto que a minha autonomia médica já é usurpada em alguns momentos. Então, isso me angustia. Uma coisa que é muito importante para mim é eu ser autônomo. E eu sei que vai piorar, não vai melhorar, né? Então, eu tenho que me tornar independente por conta disso também, para não ficar daqui a 30 anos com, sei lá, os meus netos e eu ter tempo para viajar com os meus netos, para levar eles para o colégio, se for o caso. Ou não, só viajar com a minha esposa. Enfim, aproveitar as coisas da vida também, que, às vezes, a gente acaba deixando passar por necessidade, por obrigação. Acho que isso é importante também, né? E saber que está preparado para essas intempéries da vida. Então, só lembrando, conheça o Ecodoc. Busque no Android ou no iOS essa solução para os registros médicos. Você, através de fotografia de exames, na gravação do áudio ou mesmo através do registro digitado, consegue ter uma melhor agilidade nos seus registros médicos e, posterior, ainda resgate dessas informações. Além de facilitar o compartilhamento quando for pertinente, encaminhamentos para colegas médicos e diversos outros motivos. Tudo está disponível no site, está aparecendo aí na tela ou fazendo uma busca direta através das lojas de aplicativos. Tá bom? Abraço e até o próximo episódio.